Nós estamos na igreja de São Benedito, localizada na região de Batatuba, em Piracá, estado de São Paulo. Temos aqui ao centro a presença de Cristo como Pantocrator, palavra que deriva do grego, que significa o Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, Cristo é o Logos, por isso ele tem a palavra em suas mãos e com a outra mão abençoa. Portanto, abençoa toda a comunidade. Cristo está sentado, portanto, ele possui o trono ao fundo, que recorda a realeza de Cristo presente entre nós. Ao mesmo tempo, temos a presença das letras gregas, o On, que reporta ao C, o Logos. I, C, X, C, que simboliza Jesus Cristo, Jesus Christos, palavras que também derivam do grego. Temos também a presença dos símbolos dos quatro evangelistas, o anjo, São Mateus, o leão, São Marcos, o boi, São Lucas e a águia, São João. Este simbolismo é recolhido do livro de Ezequiel e também do Apocalipse, portanto, ele está enraizado na tradição judaico-cristã. E significa, em conjunto, os tetramorfos, palavra que também deriva do grego e significa as quatro formas. À esquerda, temos a presença de Nossa Senhora, que com a mão mostra-nos a presença de Cristo ao centro. E, ao mesmo tempo, mostra o símbolo do Kihô. Uns dizem PX, mas exatamente é o Kihô, palavras que derivam do grego e significa Christos. E sobre esta coluna ficará o Sacrário, não está ainda instalado. Foi também elaborado um trabalho de marmorização com a mesma pintura, que criou a ornamentação da coluna com estas formas. De modo aí que esta é uma coluna que era muito simples, uma coluna de jovenaria. E este trabalho se estendeu a toda a faixa inferior da pintura, inclusive da coluna que receberá a imagem de São Benedito, que ficará aqui. Temos aqui a presença das rosas e a presença de São Benedito, que entrega o pão aos pobres. No caso, os pobres aqui foram identificados como crianças. Mas, na verdade, simboliza todos os pobres. E, ao fundo, temos aqui a presença do mosteiro, que recorda a vida conventual de São Benedito como um frei franciscano. Ao mesmo tempo, as cores são também um símbolo, uma imagem de toda a realidade aqui configurada. Pois as cores todas reportam a uma unidade estilística de toda a composição. Desse modo, as cores também se colocam como um elemento da arte sacra. Pois, o que configura uma arte sacra? Configura uma arte sacra a unidade que reporta a um centro. E este centro aqui é o próprio Cristo Jesus configurado na arte aqui presente. Ao mesmo tempo, as formas geométricas reforçam a essa centralidade. No caso, a presença dos círculos e destas formas de molduras que estão configurando essa centralidade de um modo que sugere uma cruz. De algum modo, existe uma sugestão, não a configuração, mas a sugestão da cruz de São Damião, que é uma cruz que o próprio São Francisco recolheu na igreja de São Damião. Acima temos a presença do céu, que tem uma configuração bastante neutra em toda a composição e procura também essa mesma busca de unidade em toda a composição. Com isso, agradeço a vocês pela atenção, muito obrigado e até logo.